Fala galera! E já saíram as primeiras impressões de Super Mario Bros, o filme, e já deixa eu colocar um aviso que é muito importante. Terça-feira irei na cabine de imprensa do filme, ou seja, se preparem que a gente vai ter crítica completa, sem spoilers, com spoilers, e também um vídeo especial sobre o que acontece no pós-crédito também do filme. Galera, o filme tá rolando, tá? Um embargo internacional que cai na terça-feira, ou seja, o que foi liberado a partir desse momento, hoje no domingo, tá? Para os críticos americanos poderem colocar suas primeiras impressões sobre o filme. E é isso que a gente vai conversar aqui. Certo, galera? Então, assim, ó, separei quatro pra gente poder conversar. Uma coisa importante é, o filme já tem sessões de pré-estreia aqui no Brasil a partir da quarta-feira, quinta-feira ele estreia oficialmente aqui em todo o país. A primeira que eu separei, tá? É simplesmente do crítico Tim Getz, e ele falou o seguinte, A segunda primeira impressão que eu separei é do crítico Eric Davis, que ele falou o seguinte, A terceira primeira impressão que eu separei é do Gaming Bubble, que fala o seguinte, ó, E a última primeira impressão que eu separei aqui, ó, é da crítica Tessa Smith, que ela fala o seguinte, ó, Super Mario Bros. o filme é uma carta de amor e a tradição dos irmãos encanadores favoritos de todos os tempos. Easter Eggs em abundância. Utiliza o som e a música perfeitamente. Precisa Pitch é simplesmente incrível. A voz de Jack Black também funciona muito bem pro filme e ele, inclusive, canta no filme. Os fãs vão pirar. Luigi está um pouco mais afastado do que acontece na narrativa. Então, galera, essas aqui foram as quatro primeiras impressões dos críticos americanos que eu separei, repetindo o quê? Existe um embargo internacional, ou seja, críticas completas só a partir de terça-feira e repetindo, terça-feira, irei no caminho de imprensa, irei assistir o filme, se preparem que teremos serviço completo aqui no canal da Take, ou seja, curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada. Já coloquem também nos comentários a expectativa de vocês pra estreia aqui do Super Mario. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!